Alguns casos que o computador começa a apresentar lentidão, travamento para rodar vídeos ou para assistir filmes é porque o limite na memória não é o suficiente, então basta você acrescentar uma pequena linha de comando nos registros do seu computador, do Windows no caso, e nós vamos estar ampliando essa memória e com isso o tráfego das informações ali vai processar melhor e o seu computador vai fluir melhor. Pelo menos você vai conseguir evitar esses travamentos e essa lentidão ao assistir vídeos aí. Então vem comigo no vídeo que é bem simples, eu faço um passo a passo, deixo para você também na descrição do vídeo aqui, mas deixa aquele like, te inscreve no canal que tu ajuda muito para mim estar trazendo outros conteúdos como esse. Bora para o vídeo! E aí, já deu o like? Cara, é de graça, é só dar um cliquezinho ali, dar um like, se inscreve no canal, eu te agradeço, vai me ajudar muito, tá bom? Brincadeira, brincadeira, vamos nessa! Olha só, pessoal! Uma coisinha importante para nós fazer aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu vou dar um play aqui no meu vídeo, para você dar uma olhadinha na tela aqui e ver como ele demonstra aí um certo lentidão, um certo atraso, para rodar as coisas, fica um pouquinho lento aí, você vai ver que tem... Depois ele vai rodar melhor, vai fluir melhor, tá? Mas, antes da gente começar o procedimento, que é importante, você tem que saber uma informação, e eu vou minimizar aqui o meu navegador de internet, e você vai em seu... aqui no menu iniciar, e você clica em... escreve aí meu computador, já vai aparecer na lista para você, aqui está meu computador, ou você digita aqui meu computador aqui embaixo, e você clica com o botão direito do mouse em meu computador. E aí vamos clicar aqui em propriedades, para que nós estamos fazendo isso? Para ele nos dar essas informações aqui, ó, tá? E aí aqui vai ter o tipo de sistema, então você vai olhar aqui e vai ver se o seu computador é de 64 bits, ou 32 bits, isso é a instalação do Windows, tá? Então, eu sei que o meu é 64 bits, agora podemos seguir para o tutorial. Se o seu for 32, memoriza aí. Agora, você vai pegar e vai apertar no seu teclado, aí a tecla do Windows, mais a letra R, e aí vai escrever aqui dentro essa palavra aqui, que é REGEDIT, tá bom? Daí pode clicar em OK, e agora ele vai pedir uma permissão, você diz que sim. Nesta tela que se abre aqui, você vai clicar em HQ Local Machine. Depois, você vai clicar aqui neste aqui, no System, sempre nessa setinha do ladinho aqui, tá? Depois de System, nós vamos procurar este aqui, ó, que é o Corrente Control 7. Clicamos nele, depois nós vamos em CTRL, aqui, não é o CTRL do teclado, tá bom? E agora nós vamos procurar por Session Manager, você vai descer rolando aqui para baixo, até chegar na letra S, a ordem alfabética ajuda muito. Vamos lá, Session Manager, aqui. Vamos abrir o Session Manager, e agora nós vamos procurar o Memory Manager, que é este aqui, ó, tá vendo? Eu vou arrastar aqui um pouquinho para o lado, fica melhor para a gente localizar. Memory Management, né? Ah, meu inglês é aquilo, né? Você não vai clicar na setinha do lado agora, agora você vai clicar sobre ele, perfeito? Aqui você vai clicar com o botão direito do mouse, vai aparecer a palavrinha novo, você desliza para o lado aqui, desce, e aqui está o pulo do gato, ó. Você vai ter 32 bits e 64 bits, para você fazer a escolha. Vai de acordo com o que nós vimos antes lá do seu computador, certo? Então, se o seu computador é 32, você vai pegar este daqui de cima, se for 64 bits, pega esta opção aqui. E eu vou de 64 bits, que é o meu computador. Agora você vai escrever o seguinte nome para este arquivo. Tem que ser exato essas letras aí, tá, pessoal? Eu vou deixar na descrição para vocês também. Então, é L minúsculo, O, depois P maiúsculo, A, G, E de Page, né? E depois L maiúsculo de novo, L maiúsculo no caso, O, C, K de Lock, né? E depois L maiúsculo de Limit. E escrever a palavra Limit, ó. Então vai ser Low Page Lock Limit, tá? Meu inglês é uma coisa, tá? E aí basta você clicar fora aqui, já vai estar... Agora, o arquivo está com o nome certo. Então você dá dois cliques sobre ele. E aqui, nesse campo aqui, nós vamos alterar o valor. Você vai botar F maiúsculo e quatro vezes o numeral zero. Um, dois, três, quatro. E aí está. Pronto. É só... Aqui fica igual, no hexadecimal. Prontinho. Dá OK. Criamos o nosso arquivo que este comando de registro provavelmente vai resolver, vai fazer aí os vídeos rodarem melhor no teu computador. Pelo menos a gente torce por isso. Se der certo, dá aquele like lá, se inscreve no canal. Beleza? Gente, importante agora. Você precisa reiniciar o computador para que essa alteração tenha efeito, tá bom? Então reinicie o computador, testa lá, volta aí nos comentários e diz se funcionou. Estou torcendo por vocês para que resolva o problema e funcione tudo muito melhor. Um grande abraço, tudo de melhor na sua vida e até o próximo vídeo. Falou!